Olá, graças e paz do nosso Senhor e do Salvador, Jesus seja contigo, Deus abençoe o seu dia. Mais um dia aí, seja muito bem-vindo ao canal Mepa Jeve Church, orações. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, de forma poderosa. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Vamos então a uma palavra. João, capítulo de número 4, verso de número 4. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então, se inscreve aí no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo, nenhum vídeo novo, para que você fique sendo edificado pela palavra de Deus diariamente. Toda manhã tem um vídeo pequeno, short, às 6h30 da manhã. E um vídeo um pouco mais extenso, de até 10 minutos, 15 minutos no máximo, de uma palavra para a sua vida, para a edificação da sua vida, para a sua transformação, para o seu crescimento, em nome de Jesus. Se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like, deixe também o seu dislike. Se você não gostou, se você quer acrescentar algo, deixe o seu comentário, se você quer pedir alguma coisa. Vamos lá, João, capítulo 4, verso de número 4, diz assim, E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Sabe, não vamos entrar muito no contexto dessa briga entre judeus e samaritanos. Não vamos entrar muito no problema ao qual trouxe essa desavença entre judeus e samaritanos, ao ponto das vestimentas e dos costumes deles serem diferentes. A briga certa era por causa do local da adoração, e o texto vai começar a dizer, a partir do verso 22 de João, capítulo 4, que a briga era por causa disso. Uns dizem que temos que adorar em Samaria, outros dizem que temos que adorar em Jerusalém. Jesus vai dizer, é chegada a hora e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele vai dizer, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porém, é chegada a hora. Ou seja, está dizendo nem em Samaria, nem em Jerusalém, o local de adoração é aqui. É interior, eu adoro o Cristo, eu exalo a adoração por onde eu ando. É o que Jesus estava dizendo. Essa briga era tamanha que haviam caminhos para se chegar, para se passar da Galileia para a Judéia. A Bíblia diz que Jesus precisava sair, se retirar da Judéia e outra vez ir para a Galileia. E havia um caminho mais curto entre elas que era passar por Samaria, passar pelo Monte Gerezim. Um caminho mais curto, mas havia um caminho mais distante, dois caminhos mais distantes, ao lado Monte Hermon e ao outro lado Monte Carmelo. Os judeus, eles não falavam com os samaritanos, eles preferiam passar pelos caminhos mais distantes do que passar por Samaria. Eles preferiam passar por esses caminhos a passar por Samaria. Jesus estava dizendo, é necessário passar por Samaria. Mas o que é passar por Samaria? Passar por Samaria é justamente enfrentar aquilo que me faz mal. É justamente ir ao encontro daquilo que me faz querer parar. É justamente ir ao encontro daquilo que me faz querer desistir. Passar por Samaria é justamente passar pelos lugares em quais as pessoas não querem te ver, em quais as pessoas te rejeitam, em quais as pessoas te maltratam, em quais as pessoas te humilham, em quais as pessoas te fazem mal. Passar por Samaria justamente é vencer essa etapa da vida aonde você prefere passar por lugares onde você não seja humilhado, maltratado, colocado para baixo, colocado para trás. Passar por Samaria muitas vezes é enfrentar a humilhação, é enfrentar o processo de ser desdenhado, de ser maltratado, é enfrentar essa dor. Jesus estava dizendo, olha, é necessário passar por Samaria. É necessário vencer essas etapas daquele que te quer mal, daquele que te faz mal, daquele que não te quer bem. Então, a gente precisa entender que muitas vezes vai ser necessário nós enfrentarmos essa diferença de lugares, enfrentar Samaria, passar por Samaria para que a gente possa alcançar o objetivo em Cristo Jesus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente quer diminuir ou passar por outro caminho, mas a gente tem que passar pelo caminho onde Deus nos leva, onde Deus nos mostra. Não adianta você querer cortar o caminho, não adianta você querer ir por outro atalho. Se é aquele atalho que Deus te mostrou, se é aquele caminho que você tem que seguir, siga aquilo que Jesus te mostra. Siga aquilo que está determinado onde você tem que passar. Então, não adianta fugir. Quando a gente tem que passar por Samaria, a gente tem que passar por Samaria, amém? Existem outros caminhos mais perto, existem outros caminhos que são mais rápidos, mas se Deus determinou o que seja mais longe, seja mais difícil, a gente tem que fazer aquilo que Ele determinou, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, amém. Aleluia. Ela não se apresentou, não, mas essa é a pastora Jaqueline, é a minha bênção, minha esposa. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família. Ative o sininho e compartilhe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, 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 a sua vida. Obrigado.